Música 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 Pernas no ar, a terra fé na palma da mão Sobe pro céu, rumo a praça e o futuro do grão Sol, sol, vira o dia com trabalho e suor Sentindo a chuva, certeza que Deus é maior Pernas no ar, a terra fé na palma da mão Sobe pro céu, rumo a praça e o futuro do grão Sol, sol, vira o dia com trabalho e suor Sentindo a chuva, certeza que Deus é maior É do ventre da terra, quer e se deixou semear E o futuro do grão, seu tempo também trocará Com a bênção de Deus, vida florescerá Música 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 Música